Hoje, foi ele que me empurrou das escadas abaixo. E não é só isto. Não? Eu confrontei-o e ele confessou-a. Foi ele que matou o Fernando. Será que essa sua súbita vontade de acusar o André não tem nada a ver com o facto de eu não ter ficado do seu lado? Como é que a inspetora sabe isso? Quer um conselho? Alice está perto do fim. Veja bem o que é que vai fazer. Porque eu adoraria ter um motivo para aprender. Estou muito mais perto disso do que imaginar. Um beijo no escorpião. Hoje à noite, na TVI.